Olá, festeiros e festeiros de plantão! Eu sou Adriana Sedlak e estou hoje aqui com a Balões São Roque, os balões mais crocantes do Brasil, para ensinar você a fazer essa linda coluna giratória do tema da abelhinha. E se você é festeiro e gosta de saber de tudo do mundo das festas, então já se inscreva no nosso canal, deixa aquele like crocante e ativa o sininho, assim você é informado de todos os vídeos. Então agora, bora aprender? Roda a vinheta! Para fazer essa coluna giratória da abelhinha, nós vamos usar o balão 11 polegadas amarelo citrino e também o 11 polegadas preto ébano. E para dar um acabamento todo fofo, a nossa abelhinha metalizada da Balões São Roque. Para começar a nossa coluna, nós vamos inflar os balões. Lembrando que eu estou usando balões de tamanho 11, mas poderia ser tamanho 8, tamanho 9. A partir do 8 já está legal. Então, vamos fazer clusters de balões. Vou pegar os balões pretos e vamos inflar a 8 polegadas. Essa coluna é legal, ela está bem medidinha. Então... Vamos fazer... Vamos fazer... Para cada flor da nossa coluna, nós vamos fazer um cluster preto. Dois clusters amarelos. Todos no tamanho 8. e vamos fazer... Então nós inflamos um cluster preto, dois clusters amarelos, e agora um cluster que vai dois balões amarelos, um amarelo e um preto. Cada florzinha que a gente for fazer da nossa coluna, você vai precisar de um cluster preto, dois amarelos e um, que são com três balões amarelos e um preto. Para adiantar a nossa vida, eu já inflei os balões para continuar a coluna. Os balões já estão inflados, agora eu vou colocar a coluna. Lembrando que essa é uma coluna com uma base giratória. Onde eu comprei essa base? Eu comprei essa base na Ciclon. Se você quiser saber mais sobre essa base e o contato, também eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E qualquer coisa você pode ir lá no meu Instagram, adrianacedlac.oficial. Então, aqui é um cano de PVC comum. E eu vou só encapar a ponta do cano, para não estourar meus balões, tá? Você pode fazer isso com o balão até furado, não precisa... Só encapar aqui. E vamos começar com o primeiro cluster preto. Eu venho aqui, encaixo o cluster. Essa base, se eu não me engano, custa em torno de R$ 99,00 aproximadamente, tá? E é uma base bem legal, porque tipo assim, você vai poder... Ela vai girar, então... Se você é mamãe, você tem uma coisa bem prática, que ela é bem pequenininha, para ter nas decorações. E você, decoradora, você pode incrementar e oferecer um diferencial. Falar, olha, a minha coluna é giratória. Então, e aluga, vende a tua coluna com a base sendo alugada, tá? Então, ó, um cluster preto. Agora eu vou encaixar... Um cluster amarelo. O cluster preto amarelo com o balão preto. Vem bem aqui na frente, porque ele representa o miolinho da nossa flor. Novamente, um cluster amarelo. E para finalizar... Um cluster preto. Ó, já dá para ver que se formou uma flor. A gente vai repetir essa flor. Drica, se eu quiser fazer um arco, você vai fazendo sempre essa repetição. Você pode fazer também, por exemplo, for a festa da Barbie. Faz uma cor, um rosa mais clarinho, ou um verde lima. E faz a flor toda rosa com miolinho amarelo. E o que define a flor é o cluster de separação, tá? Então, aqui eu já posso colocar minha base no chão. E continuar agora... Com... O cluster todo amarelo. Um cluster... Com o miolo preto. No meio, sempre centralizando. Ó, se eu colocar aqui, vai ficar torto. Então, eu tenho que centralizar. E um cluster amarelo. Agora, só para finalizar e dar acabamento, o meu cluster preto. E agora, para ficar um charme a mais, como é o tema da abelhinha, né? Todo amarelo e preto, a gente vai colocar a abelhinha metalizada da Balão em São Roque. Aqui eu vou abrir a minha embalagem. Eu posso inflar ela na bombinha. Principalmente mamães. Às vezes não tem inflador, pode inflar na bombinha. E se for inflador de regular a pressão. O inflador comum, ele infla muito rápido. Você corre o risco de estourar seu balão, tá? Então, aqui ó, vamos pôr aqui na ponta. Vamos lá! Então você... Mães e-mães de verão... É isso aí, quer quebrou? É isso aí. E assim ficou pronto. Quando você vai inflando no finalzinho, tem que inflar com cuidado pra não estourar seu balão e ver se ele tá todo cheinho e sem runguinhas. O legal é que ele já vem, ele sela, tá? Mas mesmo assim a gente vai amarrar. E vai amarrar como? Com o balão 260 furado. Ou um pedacinho de um balão 260. Um balão 260, você vem aqui. E amarra. E vai encaixar a sua abelhinha na sua coluna. Imagina, na entrada de uma festa, duas colunas de abelhinha. Fica diferente, não é mais aquela composição de arco. E se for giratória, então, né, fica incrível. Mas será que fica incrível mesmo? Então, vamos pôr pra girar? Vamos pôr pra girar. Olha que linda a nossa coluna giratória. Lembrando que essa coluna você pode criar e inovar. Então, se for do tema do fundo do mar, você pode fazer ela toda verde e colocar um polvo, né? Da Balão e São Roque, tem uns polvos metalizados lindos. Enfim, se for do circo, uma cabeça de palhaço, você pode usar e abusar da criatividade. Inclusive, uma coluna giratória, sim, a gente fez num vídeo do sorvetão gigante. Vai estar aí o link em alguma parte desse vídeo. Clica lá e assiste. Você vai amar. Lembrando que foi sempre feito com tudo, muito amor e carinho. E usando 36 balões de látex e um metalizado, a gente fez uma linda coluna pra encantar a sua festa. Eu espero que você tenha gostado. E não perca nossos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.